Olá, tudo bem com você? Sou o professor Pedrão. E aí, fez os exercícios? Porque nesta aula você aprenderá a criar as dependências entre as unidades do projeto para que seja possível o uso dos componentes de acesso a dados que estão no DTM lista de presença pelos formulários de cadastro ou de associação. Então, vamos carregar o Builder. Projeto carregado, você deve ativar primeiro o data módulo. Então, você pega o data módulo, traz ele o arquivo DFM, o clique duplo, e o seu exercício deve estar pronto. Por quê? Porque agora a gente vai unir o data módulo lá com os formulários de cadastro, os cadastros CRUD, o cadastro de curso, o cadastro de disciplina, o cadastro de professor e o cadastro de aluno. Então, é necessário que você tenha feito os exercícios. Se você não fez, ainda tem tempo para fazer os exercícios. Bem, eu preciso fazer o cadastro de curso, os cadastros CRUD. Vou ativar o cadastro de curso, ative também o cadastro de curso, clique duplo no DFM, e o primeiro ponto é o seguinte. Temos um data source, e esse componente data source, ele precisa ser associado a um componente data set. Data set, conjunto de dados, a gente tem query, o client data set, a primeira dica. Então, no formulário de cadastro, você irá escolher sempre um client data set. Não terá exceções. Se você está trabalhando com data snape, client data set, data set provider, e uma query, agora aqui, você irá escolher, para a propriedade data set de um data source, um client data set. Como foi utilizado o prefixo CDS, fica fácil. Mas, conforme você for evoluindo o seu sistema, vai aparecer, para um data source, centenas de data set, porque data set é a classe base de todo componente que vai manipular dados. Então, muita atenção. Lembre-se, formulário de cadastro, o componente data source, a propriedade data set, você vai escolher um client data set, um CDS. Vamos olhar. Selecione o data source, DTS principal, propriedade data set, e observe que não terá nenhum data set. Você vai, pô, Pedro, você falou que ia aparecer aí os client data set, query, cadê? Bem, agora, você precisa realizar o quê? A dependência. O formulário de cadastro, ele tem a dependência do data módulo, da unidade onde o data módulo está, para que possa ser apresentado agora aqui, os data set existentes no data módulo. Como resolve essa dependência? A partir de um include, como é o C++, você vai usar uma diretiva de compilação include, para incluir a unidade do data módulo na unidade do formulário de cadastro de curso. Então, é sempre aquele que vai utilizar, inclui a unidade daquele que será utilizado. A unidade é simplesmente o conjunto de arquivo, com a extensão .h e .cpp, que cada classe tem. Você pode fazer manualmente, ir lá no arquivo fonte, fazer o include, a diretiva na mão, ou, como é muito fácil no Builder, você utilizar uma opção do menu principal, que permite que você escolha, através de uma caixa de diálogo, qual unidade você deseja utilizar. Você pode pressionar Alt F11, para trazer o Use Unit, ou, em Arquivo, File, Use Unit. Então, observe que estou em quem vai usar, ou seja, o cadar de curso, Use Unit. Todas as possíveis unidades para serem utilizadas estão listadas. Se você tiver bastante, você pode pesquisar. Então, eu quero o data módulo. Então, DTM, olha, já filtra e traz aqui aquele que eu quero. Então, eu quero DTM, lista de presença. Eu seleciono e embaixo tem adicionar para onde. Tem uma opção header e uma opção source. Header é o .h e o source é o .cpp. Depende da sua necessidade. Por exemplo, se você precisa declarar um membro de dados, um atributo na UML, na classe, você vai adicionar, você vai incluir em header, porque ele vai ficar no .h. Se não, se você não precisa declarar, que é o nosso caso, a gente não vai declarar nada, só vai precisar visualizar os datasets que estão no data módulo. Então, a escolha indicada é no source. Então, aqui já vem source. Eu seleciono e dou um OK. Clico em OK. Parece que não aconteceu nada, né? Mas o que ele fez? Ele simplesmente incluiu no source, no .cpp, a unidade do data módulo. O arquivo .h de cabeçalho do data módulo. Vamos ver. Seleciono o .cpp, que é o source do cadastro de curso, e observe o include para o data módulo. É isso que ele faz. É, só essa linha. Pô, mas aí eu posso fazer na mão. Qual é a vantagem de usar essa opção dada pela IDE, pela ferramenta? Ora, você não erra, a digitação é correta, você não erra, e ele põe ali. Observe que ele incluiu com aspas. Essas aspas indicam para incluir um arquivo que está no projeto, que está local. Agora, observe que tem em cima o include para VCL. E observe que o include para VCL está entre o sinal de menor e maior, indicando para buscar na pasta include do C++. Então, as aspas indicam, olha, olhe no projeto corrente. E quando tem um sinal de menor e maior, ele vai buscar lá na pasta include do C++. Então, ele só faz isso. Porém, se agora você for lá com altf11, ou file, use unit, a unidade do data módulo não está mais. Ó, DTM não encontra mais a unidade. Por que ele não encontra? Porque ele já está usando. Então, se você for utilizar, pesquisar, ué, cadê? Foi porque já foi incluso, já foi usado naquele arquivo a unidade que você deseja, o ponto H que você deseja. Cancela, não tem. Se você remover na mão, então vou selecionar. Vou dar um CTRL X. Vou dar um CTRL S para salvar. E olhar novamente no use unit. E o data módulo, ele volta, aquele aqui, ele volta para a lista de unidades disponíveis para você utilizar. Você pode fazer na mão também. Vou cancelar. E vou pegar e vou dar o include, a diretiva de compilação. Include, aspas, e o nome da unidade, ou seja, u, dtm, lista de presença, lista de presença, né, ponto H. E olhar, salva, o CTRL S para salvar, e olhar, file, use unit. E não está. Então você pode fazer manualmente ou através do item do menu utilizado para incluir unidade, use e une. Então tem essas duas possibilidades. Eu uso mais o Alt F11, que é mais seguro, mais cômodo. Mas se você, depois você vai pegar a habilidade, às vezes você não quer usar. Você já está com ali a mão no teclado, dentro do editor de código, digitando o código. Então fica mais fácil você digitar. Porém, corre o risco de você errar e tal, e não encontrar. Então é mais fácil usar o Alt F11, que é a tecla de atalho, e você escolhe da caixa de diálogo. Cancelo, volta para o Design, selecione o Data Source, DTS principal no cadarço de curso. E agora, olha lá a propriedade Data Set. Olha o que acontece. Olha que maravilha. Então todos os Data Set aparecem. Observe que o Data Set está com o nome do Data Módulo, prefixando o nome dele, indicando o quê? Que ele é membro do Data Módulo. Observe que ele traz Query e traz também o Client Data Set. No formulário, sempre o Client Data Set, sempre o CDS. Então aqui é o Cadastro de Curso, e aí a escolha é DTM, Lista de Presença, CDS, Curso. Então é a configuração. Salva. Pode dar um Ctrl Shift S para salvar todo o projeto. Nesta aula você aprendeu como resolver dependências entre as unidades do projeto. Usou a facilidade da opção do menu Arquivo, UseUnity Alt F11. Unidade é o nome usado pelo Builder para referenciar o conjunto de arquivos formado pelo .h e .cpp de cada classe. Você pode usar a opção UseUnity, escolher entre o cabeçalho e a implementação, para incluir a dependência, ou pode realizar manualmente. Na próxima aula você vai incrementar o formulário de cadastro de curso. Adicionará os controles cientes de dados nele, mais conhecido como ControlesDB. Será por quê, hein? Obrigado por assistir a essa aula. Qualquer dúvida, poste comentários. Dê o seu like. E até o próximo vídeo.